Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo graças a Deus está tudo bem, tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Você está aí no canal Elane Moraes e hoje mais um vídeo, continuação do nosso trabalho aqui na igreja, falando mais uma vez sobre a nossa festividade que está se aproximando no próximo final de semana, dia 28, estaremos com a abertura da grande festividade da Igreja Prudente de Cristo. Então hoje, estou gravando esse vídeo no sábado, dia 22, já são neste momento 3 horas e 15 minutos da tarde, ou seja, 15 horas e 15 minutos. Então hoje estamos aqui na organização do último ensaio do grupo de louvor, o grupo Prudência. Eu estou sempre indo ajudando as irmãs, sempre indo na direção, dando aquele apoio e não sou a regente do grupo, está muito calor aqui, não sou a regente do grupo, mas estou sempre ajudando as irmãs no que precisa. Então eu estou aqui organizando, preparando o lanchinho para o final do ensaio, último ensaio hoje e daqui a pouco, mais tarde, às seis e meia da noite, estaremos naquele grande ensaio, dando o melhor para o nosso Deus, pois só Ele é digno, toda a honra e toda a glória, digno, toda a adoração, só Ele merece toda a honra e toda a glória, por isso temos que dar o melhor para o nosso Deus, ensaiar e dedicar cada dia a mais. Nunca está perfeito, né? Sempre a gente tem que se aperfeiçoar cada dia a mais. Aliás, nunca amo ser perfeito, né? Perfeito só Jesus. Mas vamos estar ensaiando, né? Estou aqui na correria como sempre, eu amo essa correria, é muito bom para ter aquele ritmo, né? Não ficar aí muito parada, mas eu quero dizer que é muito gratificante, né, se trabalhar para Deus. Preparando aquele lanchinho, já arrumei aqui o espaço, né, que as irmãs vão estar, vou sair pela cara mostrar para vocês, mas desde já te peço, não posso deixar, né, de pedir para vocês aquele joinha abençoado, deixem o seu like, vai neste momento aí, ó, se você não deu ainda, dê o seu like, fica até o final do vídeo acompanhando esse trabalho maravilhoso, e vamos, mais um trabalho? Bom, pessoal, quero dizer que mesmo, né, a gente trabalhando, né, na igreja, ah, meu trabalho, né, no YouTube não para, estou aqui, ó, meu támode, meu instrumento de trabalho, um dos meus instrumentos de trabalho, que eu também tenho outro aparelho, está aqui rodando na play de um amigo, não vou falar o nome dele, né, mas ele já sabe que eu estou dando aquele apoio para ele nas horas, está rodando aqui no tablet, é assim, é em casa, é na igreja, aqui na igreja tem internet, internet muito boa, aí eu não paro aqui, ó, trabalho, e a bateria, aqui alguns instrumentos, né, tem violão, que tem o baixo, aliás, baixo na guitarra, o som, tem a caixinha, tem outro violão que não está aqui, tem o teclado também, que também não está aqui, estamos precisando, né, de tocadores, instrumento, graças a Deus, né, temos bastante. Então, aqui está o lugarzinho, né, das irmãs, que eu reservei, esse cantinho aqui, são poucas irmãs, são apenas doze que irão participar, aí eu coloquei aqui seis cadeiras atrás e seis cadeiras na frente, né, para ficar tudo certinho, já coloquei aqui os louvores nas cadeiras, para quando elas chegarem, já está aqui os louvores, que vamos, né, ele está cantando, ensaiando para Jesus. Só não vou estar mostrando, né, quando a gente estiver ensaiando, porque vocês sabem, né, que a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, com música, né, para não dar direitos autorais. Então, mais para frente, né, vocês estarão vendo mais, né, um pouco mais o nosso trabalho, nos preparativos, da nossa simples, né, festividade, mas sim, mas tudo feito com amor. Aqui a igreja já está pintada, já foi pintada de azul, da cor do painel, as cadeiras estão assim, porque hoje sábado não tem culto, vai ser só apenas o ensaio. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, mas depois vocês estarão vendo, quando estiver tudo arrumadinho, no dia da festa, estarei mostrando, né, a ornamentação, como é que será, mas por enquanto ali, né, bom, aqui que fica, né, o grupo das irmãs, aquele espaço ali, fica as crianças, né, por enquanto não arrumei as cadeiras, porque não tem culto. Essa parte aqui, fica, espalhamos as cadeiras para o grupo dos varões, os irmãos, fica aí nessa parte, e aqui fica, né, os visitantes, a gente espalha as cadeiras nessa parte. Nossa igreja é pequena, né, mas cabe ao número bom de irmãos. Então, agora estou aqui preparando o lanchinho, aqui eu tenho dois sucos, né, salada de fruta, que irei preparar um suco, aqui eu tenho o cuscuz, que já molhei ele, estou esperando aqui, umedecer mais para preparar o cuscuz, coco ralado, que irei colocar no cuscuz, que fica muito bom também. Gosto de fazer o cuscuz com banana, mas como não tenho, eu coloco só o coco ralado. Aqui está o cuscuzeiro, que vou usar, aqui eu tenho uma chocolate, vou preparar um nescau, estou com os biscoitinhos aqui, antes de ir pessoal, já terminei de preparar meus lanchinhos, tudo simplesinho aqui, como vocês estão vendo, mas tudo feito com muito amor, muito carinho, aqui se encontra o meu cuscuz, com bastante coco ralado, que eu amo com coco, uns biscoitinhos, aqui garfo de café, para quem gosta de um cafezinho, aqui os copos descartados, que vamos precisar usar descartados, para evitar dar mais trabalho, aqui se encontra nesse calzinho, aqui está o suco, aqui se encontra o bolinho de chocolate, depois do ensaio, tomar aquele lanchinho, café, suco, nescau, bolinho, os biscoitinhos, o cuscuz, e só benção. Bom, quero dizer que eu gosto muito de sempre estar preparando o seu lanchinho, às vezes tem os irmãos trabalhando aqui na igreja, que a gente está aqui, construindo algumas partes aqui do fundo da igreja, às vezes termina o culto, o ensaio, alguma coisa assim, agora sempre está preparando aquele lanchinho, para a gente estar se interagindo mais, na palavra do Senhor, fala, que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, então é bom a gente estar se unindo de várias maneiras, então, uma confraternizaçãozinha é muito bom. Então, falo o que vocês acharam, deixe seu comentário, o que vocês preferem, um bolinho de chocolate, uns biscoitinhos, esse cuscuz aqui com coco ralado, um cafezinho, um suco, um escal, então deixe seus comentários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho, mostrando aqui, o acompanhamento para a nossa festividade, e hoje que será o último ensaio do grupo das irmãs, e na semana, estaremos mostrando um pouco mais do nosso trabalho. Na quarta-feira, já marquei aquela grande faxina aqui na igreja, com todas as irmãs, estaremos dando aquela geral para ficar tudo brilhando na casa do Senhor. Na sexta-feira, já será aquela ornamentação que estaremos um pouco mais cedo, dando aquela arrumada, aquela decoração na igreja, mostrando também para vocês. E a sexta-feira à noite, já a abertura da festa. Estarei vendo o que eu posso fazer para estar compartilhando com vocês. Não estarei fazendo ao vivo, mas vou ver esse grafo, um pouco da palavra, um pouco das apresentações, porque podemos colocar tudo, por causa de direitos autorais. Vai ter música de cantores, então temos que ter o máximo de cuidado com isso, principalmente para quem já é monetizado. Todo cuidado é pouco, temos que ter muita observação sobre isso. E é por isso que eu sempre meus vídeos coloco no privado para depois só estar no público. mas eu creio que vai dar tudo certo, vai ser só bem-se em nome de Jesus. Estarei sempre compartilhando meus trabalhos com vocês. Deus abençoa cada um de vocês, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, nunca esqueça, Deus é contigo, Jesus te ama, Ele está do seu lado 24 horas. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus te ama, Ele conhece o seu interior, Ele está do seu lado 24 horas zelando por você, o inimigo fica ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Fique na paz, até o próximo trabalho, se Deus quiser.